Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Espero que vocês não fiquem assustados com o título do vídeo, mas peço que vocês assistam esse vídeo com atenção, assistam até o final para que vocês possam entender o ponto de vista, a intenção do vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Márcio, mostro a minha rotina do meu trabalho nos transportes aqui pela Europa, passo algumas dicas e informações para quem também tem o interesse em trabalhar nos transportes em Portugal. Eu quero começar esse vídeo dizendo que a imigração, pessoal, ela não é uma receita de bolo, ela não é uma ciência exata, ou que dá certo para o João, não dá certo para o Pedro, e é diferente para a Maria. Então, cada situação, cada pessoa tem a sua história referente à imigração. Aqui no canal, o que eu mais faço, ao longo de quase dois anos que eu produzo vídeos, conteúdos, é incentivar, informar, tentar passar informações e ajudar pessoas que pretendem entrar para os transportes, tanto quem já tem experiência, como principalmente os que não têm experiência. Tentam ajudar muito ao pessoal que não têm experiência, conseguir chegar, trabalhar com os pesados. Mas para tudo isso, é preciso ter noção do processo. Aqui no canal, eu tenho percebido que ultimamente as pessoas estão muito ansiosas referente à documentação, ansiosas referente como vai ser assim que chegar no país, se já vai conseguir toda a documentação, se já vai conseguir trabalhar nos transportes. E isso desperta um pensamento em mim que é, será que essa pessoa que está tão ansiosa sabe como será a imigração dela? Ou ela, por exemplo, assistiu um vídeo aqui no canal, onde eu falo da fartura de trabalho que tem para os profissionais do transporte, da facilidade que tem de se conseguir trabalho, de não ficar desempregado? Será que a pessoa assistiu simplesmente esse vídeo e despertou interesse em vir? Ela sabe que a imigração tem que ser um processo de médio para longo prazo. Você não pode querer imigrar para um país, seja Portugal, seja qualquer outro país, já pensando no seu retorno para o seu país de origem. Aí eu faço uma pergunta, você quer chegar em Portugal, por exemplo, e conseguir toda a documentação rápida, para quê? Para você regressar para o seu país de origem e comprar casas, apartamentos? Lamento informar que esse tipo de imigração não existe e, principalmente em Portugal, você não vai conseguir, você com pouco tempo, juntar dinheiro para regressar para o seu país de origem. Por isso o título do vídeo, não venha para Portugal, mas não venha se você tiver esse tipo de pensamento. Por quê? Eu não quero aqui parecer arrogante nem desmanchar o sonho de ninguém. Como eu falei, a imigração é diferente para cada indivíduo. Só que você, com esse pensamento, vai se frustrar. Eu faço comparativo, né? É muito diferente você imigrar do Brasil para a Europa ou do Brasil para os Estados Unidos, de um europeu imigrar aqui dentro da Europa. No momento eu estou na França. Então vamos falar, para um português imigrar, sair de Portugal e vir viver aqui na França, é muito diferente de um brasileiro sair do Brasil e vir para a Europa ou para o Canadá, para os Estados Unidos. Aqui na Europa você vai encontrar portugueses em todos os países, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica. Por toda a União Europeia você vai encontrar portugueses. Mas qual é a diferença? Eles estão dentro do mesmo continente. Por mais que às vezes a pessoa é imigrante, mas depois da União Europeia tudo aqui virou um grande bloco, um grande... é quase que um grande país, sabe? Apesar de ter diferenças culturais e diferenças de idioma, mas a União Europeia juntou todos esses países. Aqui onde eu estou, por exemplo, próximo a Bordô, na França, um português. Português, vou dar o exemplo de um português, vivendo aqui, num fim de semana, num feriado prolongado, em festas de fim de ano, ele pega no carro dele e roda 1.200 quilômetros, ele já está na casa da família dele, ele já está na casa dele. É muito diferente dos brasileiros que fazem uma imigração de um oceano, tem que cruzar um oceano. Você vai sair do hemisfério, não é só do continente, você vai sair do hemisfério sul para viver no hemisfério norte, em outro continente. Então, eu não concordo quando as pessoas falam que os brasileiros têm dificuldade de adaptação para serem imigrantes. Não é nada disso. O que eu acredito é que não dá para comparar um europeu imigrado dentro da Europa, em outro país, mas dentro da Europa, é comparar com um brasileiro que sai do seu continente, continente super distante, isolado. A América do Sul não é um continente uniforme, unido e tão junto os países como é aqui a União Europeia. Então, é muito mais fácil você encontrar brasileiros que conhecem Estados Unidos, Austrália, Japão, mas nunca foi aos países da América do Sul. Não conhece a Argentina, não conhece a Colômbia, eu mesmo não conheço. Nunca viajei pela América do Sul. Por quê? Porque é um continente muito difícil de ser explorado, muito diferente daqui. Onde você pega, você faz mil quilômetros numa autoestrada, daqui é uma reta até Portugal. Daqui, da região de Bordeaux até Portugal, é uma reta de autoestrada. Dez horas de carro, você está na sua casa. Não dá para comparar, principalmente culturalmente. O europeu, quando ele migra, apesar de serem países diferentes, é todos do mesmo continente. Eles reúnem mais ou menos os mesmos pensamentos, algumas particularidades. E a União Europeia veio para juntar isso. Então, para o brasileiro é tudo diferente. Ele sai do continente, do hemisfério e tem que se adaptar a uma realidade, clima, uma série de fatores. Quando eu digo que o pessoal está muito ansioso, é porque eu tenho recebido muitas e muitas enxurradas de perguntas querendo saber, chegando em Portugal, quanto tempo troca a carta? Quanto tempo faz o CAM? Quanto tempo para começar a trabalhar nos transportes? Todos esses prazos, pessoal, eu falo, é uma estimativa. Não há como taxar um prazo, tá? Eu sempre explico. Olha, por exemplo, a troca da carta, sua carta, depois que você fez o processo, ela pode demorar 15 dias, como ela pode demorar 8 meses. Nossa, Marcio, mas como assim? Pois é, pessoal. E tudo isso, vocês têm que ter um entendimento. Para quê? Para que vocês não se frustem. Chega aí depois, culpar o país, culpar outras pessoas, porque o seu projeto não deu certo, mas sendo que, na verdade, o seu projeto era a curto prazo. E a imigração não pode ser a curto prazo. A imigração tem que ser a longo prazo. Você pretende imigrar para viver uma vida nesse outro país, ou você pretende imigrar para rapidamente ganhar muito dinheiro e voltar? Então, eu acredito que esse tipo de imigração, hoje em dia, está muito difícil. Talvez lá para os anos 80, 90, isso era possível em outros países. Mas, nessa atualidade que vivemos, não é possível. E em Portugal, mais ainda, isso não é possível. Tanto que os portugueses, como eu disse, eles imigram, imigram muito. Muitos vivem em outros países. Tudo que eu faço aqui no canal é tentar informar da melhor forma possível. Mas eu preciso que vocês tenham paciência e entendimento do processo, pessoal. É muito importante que vocês entendam o processo. Eu sei que todos os dias chegam pessoas novas aqui no canal. Isso é muito bom. Só que existem vídeos para trás onde eu explico todo esse processo. E aí, às vezes, principalmente nas lives. Ontem teve uma live, né? E nas lives eu tenho uma facilidade maior, porque ali ao vivo eu consigo responder. Mas a pessoa que ela ainda está, como se diz, crua, né? Ela ainda está crua, referente ao processo. Vai ser difícil para ela entender tudo isso numa explicação só. Ela vai ter que fazer esse processo. O seu pensamento não pode ser em cima só da profissão de motorista. O seu pensamento tem que ser em cima do projeto a longo prazo. Não, eu quero viver. Eu sei que mesmo que demore o prazo, né? Você viria, se eu dissesse para você que vai demorar em média aí quatro anos para você começar a trabalhar nos transportes, né? Você viria? Então, esse é o pensamento. Você quer chegar imediatamente. Lógico, nós queremos as coisas... Nós somos imediatistas, né? Todos nós, seres humanos, somos imediatistas. Mas precisa entender o processo. Hoje em dia é muito mais rápido, mas mesmo assim não é uma receita de bolo. Não adianta você pensar que o Joaquim, o Pedro, o José conseguiu rápido. Você vai conseguir. Muitas vezes o seu vai demorar, o seu colega vai ser muito mais rápido. Isso aí é indefinido. Eu acredito que isso que eu estou falando aqui nesse vídeo não é só para o pessoal dos transportes, só para o pessoal que pretende ser dos transportes em Portugal, mas eu acredito que isso sirva para todas as pessoas que pretendem imigrar. A intenção desse vídeo é para que vocês diminuam a ansiedade, né? Não sejam tão ansiosos e imediatistas, né? Se você está com um pensamento imediatista, por isso que eu coloquei para tentar criar um impacto em vocês. O título como não venha para Portugal. É óbvio que não é essa a intenção. Não é não venha. É pelo contrário. É não venha se seu pensamento estiver assim ainda. Mude o seu pensamento, reformule seus planejamentos. Entenda que você vai passar algumas dificuldades, você vai ter um prazo aí, você terá que passar um passo a passo. Não é simples. Não culpe o país, não culpe outras pessoas. Entenda o processo para que você consiga vencer as barreiras e tenha êxito no seu planejamento de imigração. E se você já está com todos os documentos, você acabou de fazer carta C, C mais E ou categoria D em Portugal e está pretendendo fazer o CAM para começar a trabalhar nos transportes, tanto o CAM de passageiros como o CAM de cargas, eu sugiro a você entrar na descrição do vídeo o Grupo IFT, o Instituto de Formação e Transportes. O Grupo IFT conta com a formação de CAM online. Você vai ter a possibilidade de fazer o CAM de onde você estiver. Entre em contato através do link que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o Grupo IFT e faça o seu curso online. Eles têm o curso de CAM cargas, CAM de passageiros e o TVDE também para quem pretende trabalhar como motorista Uber Driver. Vídeo aí para passar essa perspectiva, né? Uma visão, a minha intenção aqui não é chocar nem desanimar, muito pelo contrário, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe tudo que eu venho produzindo no canal, é sempre incentivando cada vez mais, mas a intenção foi fazer vocês analisar as coisas de uma outra visão. Espero que tenham curtido esse vídeo, já deixou seu like, já se inscreveu no canal, tem que se inscrever porque aqui no canal toda semana tem muito conteúdo de diversos assuntos, vídeos aos domingos, terças-feiras e às quintas e nos sábados fazemos lives aí para tirar as dúvidas da galera. Então se inscreva, se você acompanha o canal aqui há um certo tempo, considere ajudar o canal apoiando, virando membro no canal aqui, entrando para o clube de membros, um valorzinho pequenininho, simbólico. E você tem a possibilidade de entrar para o nosso grupo no WhatsApp, o grupo no WhatsApp do Rota Lusitana, em que lá a galera troca experiências, troca informações. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Um ótimo domingo, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.